Oi pessoal, meu nome é Josélia do canal Dois Magrinhos na Flórida Hoje o José não tá aqui pra participar comigo do vídeo, mas eu vou fazer o vídeo pra vocês Como vocês pedem muito, pra mostrar assim o nosso dia a dia, a nossa vida mais íntima A gente tá aqui abrindo pra vocês, tá? É uma receita, vai ser um vídeo muito curto, mas uma receita só pra mostrar aqui algumas coisas Que a gente tá fazendo aqui na nossa casa nos Estados Unidos Vou fazer uma rosquinha de vinagre, a última vez que eu fiz essa receita já faz mais de 20 anos Mais de 20 anos, eu tô com 42, então já dá pra ter uma noção, porque eu já não era também uma adolescente E eu fazia muito na minha cidade, lá em Paranaguá, no Paraná Mas depois parei de fazer, minha mãe sempre tava fazendo E aqui me deu vontade de comer Pedi a receita pra minha mãe e minha cunhada, elas me passaram via rede social E eu vou fazer e vamos ver no que dá O que vai ser bom é que quando o marido chegar, vai ter algo diferente pra ele tá comendo E ele vai ficar feliz Então eu vou passar pra vocês o passo passo de fazer isso Se vocês gostarem da cara, vai ficar ótimo com certeza Peguem receita e façam em casa pra vocês também Uma receita diferente Pra vocês estarem e poder tá comendo no café da manhã Ou no café da tarde Que vai ser o caso aqui E que vai sobrar pro café da manhã do dia seguinte Então vamos comigo aí nesse vídeo, vamos curtir Oi pessoal, tô voltando aqui rapidinho pra pedir um grande favor pra vocês Quem editou esse vídeo aqui que vocês acabaram de assistir Foi meu amigo lá na cidade de Paranaguá, no Paraná O Edilão César Ele também tem um canal no YouTube que se chama Tudo Mix Shake Eu tô colocando na descrição do vídeo o link do canal dele Ele vai ficar muito feliz em saber que você foi lá E assistiu algum vídeo dele e também se inscreveu no canal Vamos ajudar o canal dele a crescer? Tô na fazer, tava esquecendo de marcar pra vocês E passar pra vocês os ingredientes aqui da rosquinha de vinagre Tá? Então, ó Eu vou deixar salvo Vou deixar aqui um lembretinho na imagem Aqui pra vocês saberem Mas já pra tá adiantando Então assim, são 3 ovos 3 colheres de azeite Eu deixei tudo descosta pra não mostrar as marcas Só É, 3 colheres de azeite 3 colheres de sopa de vinagre Esse aqui é o meu vinagre, gente Tá? Ele é assim porque é vinagre de maçã O vinagre que eu tenho aqui no momento Eu uso ele nesse Essa embalagem aqui Porque deu um espirro em cima da salada E eu prefiro assim Eu acho que ele distribui bem o vinagre em cima da salada Ó, até uma ótima dica Olha só Você quiser, quando você for temperar tua salada Pra não ficar jogando vinagre, né Tipo, não tem uma quantidade certa Você espirra o vinagre Eu prefiro assim Então, é o vinagre de maçã Você vai pôr Vinagre de maçã não É vinagre Eu tô pôr de maçã porque é o que eu tenho, tá? 3 colheres de sopa E daí 3 colherinhas do fermento Esse que é o fermento 3 colherinhas pequenininhas do fermento E mais um copo de açúcar Um copo de 200 ml de açúcar O trigo Você põe o trigo Uma quantidade que você prefere Que você vai achar que vai dar Daí, depois que você colocar tudo que pede E você vai fazendo a massa Até dar o ponto, ok? Olha aí, pessoal A massa já está prontinha aqui Agora Eu só vou Tá Fazendo as rosquinhas dela A massa ficou muito boazinha Muito gostosa Eu só vou fazer as rosquinhas dela agora Aí, pessoal As rosquinhas estão prontas Eu uso esse balcão aqui É óbvio que eu higienizo tudo Limpo tudo Sem dúvida Até porque a gente vai estar comendo Então Precisa estar muito limpo E as rosquinhas Olha, eu não sou Perfeita pra fazer rosquinha É, tá bom Mas elas estão aí Agora é só fritar Aí, ó Já está no fogo No óleo novinho, tá? Olha aí Ai, que delícia Ai, que delícia Olha só Que coisa mais linda A gente pode imaginar Mais de 20 anos Sem fazer rosquinhas de vinagre Tudo isso Que linda Vou tirar Diz que ela é quem demais Pessoal Terminei a rosquinha Eu acho que ficou maravilhosa Eu já provei Gostei muito Eu estou esperando o Zé chegar Pra gente tomar um café Pra ele comer também E eu fico acompanhando Aqui na frente da porta Aqui, ó Vamos virar aqui Lá na porta Eu fico acompanhando Quando ele chega E eu já vi que ele passou o carro Ele está estacionando Então eu corri Pra fazer o café Tá passando o cafezinho Pra ele A mesinha está pronta Ó Vou contar pra ele A novidade Que eu fiz Alguma coisa diferente Pra ele comer Vamos O Dílio já sabe O Dílio já sabe O Dílio conhece O Dílio conhece Amor Ele conhece Amor Tem o barulho Quando você chega Ele conhece Ele é muito carinhoso Dílio Demor Ei Fiz um negócio Que eu fazia Há muito tempo Que eu não fazia Que eu acho Que você vai amar Estou gravando Dá pra ver Que eu estou gravando Olha aí Você que fez Foi Peguei a receita Da mãe e da Vanessa E mandei a ver Acertou? Acertei Vamos tomar um café Então? Bora Então beleza Então Vamos tomar um banho Rapidinho É isso aí Toma banho Eu estou te esperando aqui E o café já está pronto ali Vai ficar Vai ficar frio Vai ficar frio Vou ter que colocar No microondas Pra esquentar Porque vai ficar frio Ele vai tomar um banho Não me lembrei desse detalhe Devia ter deixado Pra fazer o café Quando ele saísse do banho Vamos ver se ele aprova agora Olha gente Geralmente a gente usa Canela Mas eu não tinha canela Então vai ser em canela mesmo E aí, Cury? Uh Derrata uma boca Sério? Olha Mas ficou gostoso, né? Uh Uma delícia Olha lá que gostoso Tá vendo? Não 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 Deixei de Não esqueci meus Dotes culinários Uh Que deluxo É isso aí pessoal Esse foi o nosso vídeo De hoje Um vídeo simples Como vocês pedem Pra gente mostrar Um vídeo Do nosso dia a dia E eu fiz um vídeo Do nosso Tipo De algo que a gente faz Durante o dia, né? A realidade é essa Foi feito um vídeo De algo que a gente faz Durante o dia Eu agradeço Eu agradeço pela presença De vocês Obrigada pelo carinho De sempre Manda um abraço aí Cury Se inscreva no canal E a gente vai Continuar fazendo vídeos Assim pra vocês Beijo enorme Fiquem com Deus Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto